Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Começou mais um vídeo aqui no canal e já começa assim, com a chegada de material. Pois é gente, esse vídeo é a continuação do primeiro da nossa obra daqui da casa. Espero muito que vocês gostem, comentem, compartilhem, deixem muito like, pois é um sonho ser realizado. Quem paga aluguel sabe como é difícil construir uma casa, ter sua casa própria. Então peço a todos que me ajudem nessa, fiquem com Deus. Beijo, 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 amo todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL